No passado, os reis de Israel, para tomar decisões e saber como agir na liderança da nação, se dirigiam ao templo e recorriam ao sacerdote portador das doze pedras do poder e direção divina para consultar a Deus. Ao submeter-se à estratégia dada por ele, eles garantiam a vitória diante das batalhas mais árduas e inimigos mais cruéis. Faça um peitoral que o grande sacerdote usará para descobrir a vontade de Deus. Coloque nele quatro carreiras de pedras preciosas. Nessas ocasiões, Arão deverá usar o peitoral para que ele possa saber o que eu quero que o povo de Israel faça. Hoje, muitos se veem derrotados na batalha contra os problemas financeiros, frustrados diante dos desafios, para crescer profissionalmente e se questionam. O que está faltando? A direção de Deus. Se você deseja ser bem sucedido em seus projetos, ter a estratégia certa para superar seus desafios e receber o poder para transformar a frustração em realização, a miséria em prosperidade, venha receber as doze pedras do poder e direção divina exclusivamente no Congresso para o Sucesso. A direção de Deus.